Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é mais uma compra do mês, do mês de dezembro, a última compra do ano, gente. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, de compra do mês, eu vou estar colocando todos os valores de item por item. Então se vocês gostam de compra do mês, com valores de item por item, é só continuar assistindo o vídeo, tá? Eu vou colocar passando na tela, conforme eu mostrando cada item, tá? Eu fiz essa compra no atacadão e peguei uma Black Friday, gente. Não era o mercado inteiro que estava com essa promoção da Black Friday, mas tinha muitos produtos com a promoção, tá? Então por isso que às vezes vocês vão ver produtos bem em conta, bem barato. É por conta que estava tendo a Black Friday no dia, tá? Eu fiz essa compra ontem, tá bom? Então às vezes vocês vão ver também alguns produtos que já acabaram, mas eu vou mostrar a embalagem pra vocês, de coisas que nós consumimos ontem, mas eu vou estar mostrando tudo pra vocês e todos os valores, tá bom? Então no começo do vídeo já vai deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Então, bora pro vídeo! Então vamos lá, gente, ó, a minha compra tá toda aqui em cima da mesa, ó. E todo vídeo, gente, todo vídeo de compra do mês eu sempre falo, né? É porque que eu sempre repito, porque sempre tem gente nova no canal, tá bom, gente? Então essa compra aqui é uma compra pro mês inteiro, tá? É uma compra pro mês todo, pra três adultos e uma criança de três anos, tá bom? Então eu coloquei toda a minha compra aqui na mesa. E conforme eu for mostrando item por item, eu vou estar deixando passando aqui pra vocês valores, tá? De item por item. Então vamos começar aqui, gente, ó. Eu comprei, ó, pipoca. Essa pipoca da Iocchi. Color em azul, eu amo a pipoca. Aqui embaixo, ó, tem um refil de café da Melita. Aqui atrás, ó, eu comprei dois quilos de feijão, ó, esse pacotinho tem um quilo cada. Da Emporio São João, ó, comprei dois. E embaixo do feijão tem essa farinha de trigo Dona Benta. Aqui atrás, ó, tem quatro pacotes de arroz. Tinha sobrado um, gente, vocês lembram, né, na compra de, o que sobrou da compra do mês? É, tinha sobrado um pacote, mas eu comprei, tava mais barato. Então eu comprei quatro, pra deixar aí, né, pra caso precise, pra alguma coisa. Então eu comprei, ó, quatro, ele tem dois. E aqui tem mais dois. Essa marca aqui, ó, Camil. Eu amei esse arroz, ó. Aí eu resolvi comprar porque tava mais barato, porque geralmente ele custa treze, quatorze reais. Aí aqui em cima do arroz, ó, tem um pacotinho de sal. Esse sal lebre aqui, ó. Em cima do arroz ali, ó, dos outros arrois aqui, tem esse pacote de tapioca. Que eu amo tapioca também. Aí eu comprei essa. Voltando aqui pra frente, ó. Eu comprei quatro sazões de carne. Ó, esse daqui, que eu faço praticamente tudo com ele. É o meu preferido. Então eu comprei quatro. Ó, pegamos também esses miojos, né. Esses miojos aqui. Compramos seis miojos. Tem três de cá e três de lá, ó. Esse daqui de galinha caipira. Aqui atrás, ó, nós compramos esse macarrão parafuso. Tava bem baratinho. Eu resolvi trazer pra poder testar, ó. Ele tava bem baratinho. E comprei também esse daqui pra fazer sopa pro Lorenzo, ó. Esse macarrãozinho aqui, ave-maria, ó. Comprei um desse daqui. Do lado do miojo, ó. Eu comprei quatro latas de milho. Milho verde. Dessa marca Quero. Comprei quatro. Atrás do milho, comprei dois potes desse daqui de azeitonas verdes, ó. Dessa marca aqui. Comprei dois. Atrás da azeitona, comprei cinco sachê. Na verdade, eu comprei seis. Seis sachê de molho de tomate. Mas eu fiz lasanha ontem. Então eu usei um, tá? Então eu comprei seis molho de tomate desse daqui. Lá atrás, ó. Tem seis litros de óleo. Desse da soia, ó. Comprei seis. Mas como eu sempre falo pra vocês, eu não consumo isso tudo na comida, tá, gente? Às vezes eu faço muita fritura, bolo. Então acaba gastando, né? Então eu não consumo isso daqui tudo na comida, não. Voltando aqui pra frente, ó. Comprei três caixinhas de leite condensado. Da Piracanjuba. Então eu comprei três leite condensado. Creme de leite, gente, eu comprei quatro caixinhas. Aí como eu fiz a lasanha que eu falei pra vocês, eu já usei duas. Usei duas caixinhas, tá? Então eu comprei quatro caixinhas de creme de leite da Piracanjuba. Tava bem baratinho também. Aqui atrás, ó. Comprei esse café, né? Que é o meu café preferido. Da La Sante, ó. Eu comprei um. Aqui atrás, comprei esse toddy aqui, ó. De oitocentas gramas. Essa embalagem é econômica. Comprei ele. E atrás do toddy, tem esse Nescau. Esse daqui é de um quilo e duzentos. Comprei esse Nescau aqui também. Lá atrás, ó. Comprei um fardinho, né? Que vem com seis. Do leite Jussara, tá? Então eu comprei um fardo com seis. Aqui também, ó. Tem um papel toalha, né? Pra gordura. Comprei esse daqui dessa marca. Aqui, gente, ó. Eu comprei esse salgadinho pro Lorenzo. Fofura. O Lorenzo ama esse salgadinho baratinho, gente. Eu também confesso que eu amo. Comprei um, né? Dessa bolacha aqui, gente. Rosquinha de coco. Nós compramos dois pacotes. Ó, ela é da marca Panko. Aí nós compramos dois pacotes. Dessa rosquinha de coco. Aqui, gente, ó. Tem duas embalagens de massa pra lasanha. Mas como eu tinha dito pra vocês, né? Como eu fiz lasanha ontem. Então eu tive que abrir os pacotinhos, ó. Mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, ó. Que eu comprei na compra, tá? Aí eu comprei dois pacotinhos de massa pra lasanha dessa marca aqui. Aí aqui embaixo eu comprei dois pacotes, ó. Dessa Pit Stop da Marilã. Uma delícia essas bolachinhas aqui, gente. Ó, vem dez unidades nesse pacote. Aqui atrás, ó. Eu comprei várias bolachas Bono. E tem duas Negresco, dessa daqui. O resto é tudo Bono, gente. Ó, chocolate. Tem esse daqui de... Acho que é mousse de limão. Essa de doce de leite. É uma delícia. Então eu comprei algumas. Alguns pacotinhos. Atrás da bolacha, ó. Eu comprei esse multiuso aqui, ó. O UAU 3 em 1, ó. A ação clareadora. Ele é muito bom pra tirar gordura. Limpar azulejo. Banheiro. Essas coisas assim, ó. E ele é muito baratinho. Eu amo esse daqui. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, comprei, né? Essa água sanitária, ó. Comprei essa água sanitária aqui pra poder estar limpando uns panos de prato. Essas coisas assim. Aqui na frente, ó. Comprei duas querosene, ó. Duas querosene. Que aqui em casa não pode faltar a querosene. Então eu comprei duas querosenes. Comprei também dois shampoos da marca que eu sempre trago, ó. Que eu sempre mostro pra vocês. Comprei dois. Aqui na frente, ó. Comprei vários sucos, ó. De vários sabores. Tá vendo? O suco também tava bem barato, gente. Tava muito baratinho. Que geralmente eu pago 1, 1 e 10 no suco tang. Então tava bem barato dessa vez. Aqui do lado tem oito sabonetes, ó. Comprei dois de cada. Tem esses aqui, ó. Comprei dois sabonetes de cada. Então de sabonete total são oito. Tem também essa pasta aqui de dente, ó. Colgate. Comprei uma só. Comprei uma bucha, né? Pra pia. Pra ela poder lavar a louça, né? Comprei uma. Comprei, gente, ó. Essa caixinha grande aqui, ó. Ó, de cotonete. É da grande, ó. Ela vem 150 unidades aqui. Tava bem barato. Então eu comprei uma grandona dessa. Comprei também, gente. Eu falei que eu nem ia comprar, né? Porque vocês viram no vídeo de... O que sobrou da compra do mês. Que aqui em casa tá cheio de desodorante, né? Então eu falei que eu nem ia comprar, ó. Mas tava tão baratinho os desodorantes. Que eu resolvi comprar, ó. Comprei dois. Da Giovanna Baby. Comprei esse branquinho aqui, ó. Que eu amei o cheiro dele, gente. Tem um cheiro maravilhoso. E comprei esse roxinho. Ó, comprei os dois. Aí não tinha do azul, que eu gosto. Mas eu achei muito cheirosos esses aqui. Comprei esse sabonete aqui pro Lourenço. Da Pompom. Que ele é uma delícia. Muito cheiroso esse sabonete. Comprei, ó. Esse potão de creme da Scala aqui, ó. Muito cheiroso. Eu nunca tinha usado desse daqui. Comprei pra testar. Mas ele é muito cheiroso. Aqui atrás, ó. Comprei esse álcool. Álcool comum mesmo. Atrás do álcool, comprei esse Comfort aqui, Intense. Ó, esse Comfort Intense. Aqui do lado, ó. Comprei cinco detergentes da Limpol. Esse neutro. Comprei cinco. Aqui atrás, comprei o meu sabão, né. Urca, sabão líquido. Esse Urca aqui, ele vem cinco litros. Esse galão. Aqui em cima, ó. Eu comprei esse Bombril. Comprei um Bombril só. E, gente. Comprei dois pacotão, ó. De papel higiênico, ó. Cada pacotão desse vem, ó. Com doze unidades. Então, eu tenho vinte e quatro unidades aqui de papel higiênico. Que tava bem barato. Então, eu resolvi trazer dois pacotes, tá. Então, gente. Aqui em cima da mesa foi isso. Agora, eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês verduras, carnes, essas outras coisas. Então, vamos começar aqui, gente. Ó, aqui em cima da minha bancada. Eu já coloquei tudo aqui. Mas eu quero mostrar primeiro pra vocês, ó. Eu comprei refrigerante. Que é uma coisa que eu nunca compro, né. Eu comprei porque tava muito barato. Comprei três refrigerantes Guaraná, ó. Ó, da Quat. Tava bem barato. Então, eu comprei três. Então, vamos lá pras verduras, né, gente. Ó. Aqui é tomate, ó. O tomate tava R$2,99 o quilo. Essa quantidade aqui de tomate. Deu R$4,56. Aqui atrás é banana, ó. Tem uma penquinha de banana aqui. A banana tava R$1,99 o quilo. E essa penca de banana deu R$1,72. Do lado da banana, ó. Tem quatro beterrabas. A beterraba tava R$1,69 o quilo. E essas quatro beterrabas deu R$2,29. Na frente da beterraba tem limão. O limão tava R$3,59. Essa quantidade de limão, ó. Tem bastante. Deu R$6,51. Aqui do lado do limão, ó. Tem alho. Comprei alho, ó. O quilo do alho tava R$11,90. R$11,90, gente, ó. Tava R$11,90 o alho. E essa quantidade deu R$4,26. Aqui atrás eu comprei, ó, bastante cebola. Aí tava R$1,69 a cebola, o quilo da cebola. E essa quantidade deu R$3,44. E por último, né, de verdura, legumes, essas coisas. Tem cenoura, ó. A cenoura tava bem baratinha, R$0,99 o quilo. E essa quantidade aqui deu R$1,63, ó. Tem bastante cenoura aqui. Agora vamos passar pra cá. Vou mostrar pra vocês as carnes brancas, ovos, essas coisas. Vamos começar com as carnes, né, gente, ó. Tenho meia asa aqui, né, que é a famosa tulipinha. Comprei da Seara, dessa vez. Não tinha da Sadia, então eu comprei da Seara. Comprei dois pacotes, ó. Cada pacote tem um quilo. Então eu tenho dois quilos de meia asa tulipinha, tá? Do lado de cá, eu também tenho dois pacotes, ó. Um quilo cada. De filé de peito, tá? Esse daqui é da Sadia. Então eu tenho dois quilos de filé de peito. Comprei também, ó, esse todinho aqui pro Lorenzo. Eu comprei dois. Ele já tomou um, ó. Então eu comprei dois pro Lorenzo. Comprei também esse ketchup aqui, ó. Da Helmas. Comprei. Tá suado porque tava na geladeira, tá, gente? Porque como eu fiz compra ontem, aí então tava tudo na geladeira. Comprei, ó. Kit Kat. Eu comprei quatro Kit Kat, mas só sobrou um pra contar a história pra vocês. O resto a gente já comeu, então sobrou um. Mas nós compramos quatro. Aqui também, ó, tem margarina. Essa margarina é de um quilo aqui da Qualy. Aqui atrás, ó, eu comprei três caixinhas de uva pro Lorenzo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Três caixinhas de uva. Essas uvas que não tem caroço, sabe? É uma delícia docinha. Comprei três. O Lorenzo já começou a comer uma ali, ó. Que já quase acabou com uma caixa, né? Mas eu comprei três caixinhas pra ele de uva. E por último, aqui tem uma cartela de ovo, ó. Trinta ovos, tá, gente? É, eu vou ver se eu emendo aqui nesse vídeo também as carnes vermelhas, tá bom? Pra mostrar pra vocês, tirar a curiosidade de vocês, quem gosta de saber o que que eu compro de carne vermelha, pra dar pro mês todo. E vou mostrar todos os valores também, porque a carne andou aumentando bastante. Inclusive, eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários e me falam os valores das carnes aí na cidade de vocês. Se aumentou, se não aumentou, tá bom? Gente, ó, aqui estão as minhas carnes, minhas carnes vermelhas que eu falei pra vocês, ó, que eu ia comprar, né? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Aqui tem o colchão duro. Aquilo ali também é bife, ó. Bife, colchão duro, tá? É a carne mais barata pra bife que eu encontrei no supermercado. Gente, ó, aqui nesse saco aqui, aqui tem quase dois quilos, ó. O quilo tava R$25,99. Então, esses quase dois quilos, deu R$50,99. Aí, depois eu pedi, resolvi pedir mais meio quilo, ó. Eu resolvi pedir mais meio quilo. E esse meio quilo aqui deu R$14,05. R$14,05, tá? Então, eu tenho dois quilos e meio aqui de bife de vaca. Aqui, eu tenho carne moída. Pra carne moída, eu escolhi o músculo, que era mais barato também, ó. O quilo do músculo tá R$22,99. Então, ó, um quilo e meio de carne moída. Deu R$34,94. E aqui atrás, tem bife de porco, ó. Pernil suíno, um bife. Eu pedi, ó, um quilo e seiscentos, né? Pedi um quilo e meio. O quilo do bife do porco tava R$16,99. E esse um quilo e meio deu R$28,10. Gente, ó, eu vou deixar aqui... Vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Antes que as pessoas me julguem, gente. Eu sei que a carne tá cara. Até eu pedir pra vocês deixarem aí nos comentários se a carne também tá cara aí na cidade de vocês. Antes que alguém me julgue. Ah, já que você acha que a carne tá cara, por que que comprou? Gente, ó, eu tenho dois motivos pra ter comprado carne. Carne vermelha, né? Pra variar as carnes brancas que eu já comprei e mostrei pra vocês. Eu tenho meu filho, que ele precisa, né, gente? Criança precisa, né? Além de ovos, carne branca. Precisa de carne vermelha também. E o Lourenço ama carne. E outra coisa também. Marmita. Meu marido, meu irmão, leva marmita. Então, pra variar um pouco, né, gente? Além de levar carne de frango, ovos, essas coisas assim. Variar com a carne vermelha também. Porque marmita já não é uma coisa muito boa de se comer, né? Tem que dar graças a Deus, que tem, logicamente. Mas é uma coisa que você come esquentado, né? Já não é muito bom. Então, pelo menos, né? Uma carninha, variar o tipo de carne. É bom, né, gente? Então, antes que alguém me julgue. Espero que me entendam e respeitem a minha opinião, tá bom, meus amores? Então, é isso o vídeo de hoje. E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!